Quer conhecer as melhores praias de Floripa comigo? Então vamos nessa que hoje eu levo você para conhecer Praia da Joaquina, Praia Mole, Praia da Daniela, Prainha, Barra da Lagoa e muito mais! Eu sou a Edita Atualizando Destinos e hoje eu levo você para conhecer as melhores praias da Ilha da Magia. Vamos nessa? A primeira parada na Ilha da Magia foi nas Dunas da Joaquina, onde você tem uma boa opção pra se divertir no sandboard ou descer de esquibunda. Ali em frente, as Dunas já é um bom lugar pra estacionar o seu carro, porque quanto mais próximo da praia, mais caro é o estacionamento. Já anota a dica aí da Carioca se for vir aqui pra Praia da Joaquina. Chega na areia, logo ali na frente a galera já quer cobrar R$10 a cadeira e R$20 o guarda-sol. Tá mais caro do que nas praias do Rio. Mas, você anda mais um pouquinho ali, ó, pro recanto do Maurício. E aí já tem guarda-sol com as cadeiras e você não precisa pagar nada, só sentar e aí você paga só o que você consumir. Anota a dica, nada de pagar caro em cadeira e guarda-sol. No mesmo dia, eu fui conhecer a Praia Mole. Ela é uma praia bem menor, tem opções de bares na praia e estacionamento no local. Achei a praia linda e o ambiente super agradável. Depois de uma trilha de 15 minutos, você pode chegar também na Praia da Galeta. Já que dos mirandes a gente sempre tem uma vista incrível da cidade, a parada foi obrigatória no mirante da Lagoa da Conceição. Dá só uma conferida nesse visu, galera! Depois de lá, nós fomos conferir o norte da ilha. E começamos pela Praia do Santinho, que é uma praia com faixa de areia larga e extensa. O dia estava simplesmente lindo e ficamos por lá pra aproveitar. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e de se inscrever no nosso canal. Depois de conhecer esse marzão lindo da Praia do Santinho, saímos de lá com a intenção de conhecer a Praia dos Ingleses. Mas estava super difícil para estacionar e seguimos direto para a Praia Lagoinha do Norte. Pra mim, uma das praias mais lindas da região. As águas super cristalinas e a paisagem simplesmente incrível. E encerramos o dia dando uma paradinha na Praia de Canais Vieiras. Sabe uma daquelas paradas obrigatórias que eu já falei? Então, agora foi a vez do mirante da Praia Mole. De lá, seguimos para conhecer mais algumas praias do leste da ilha. O dia amanheceu um pouco nublado, como todos os dias por lá. Mas a gente sabia que logo, logo o tempo ia limpar, como nos outros dias. E ficamos por ali curtindo a Praia da Barra da Lagoa. Uma praia de águas bem tranquilas, como vocês podem ver. De lá, nós decidimos fazer a trilha para conhecer as piscinas naturais. Mas foi no caminho que nós conhecemos a praia mais linda da região. A Prainha da Barra da Lagoa. Uma praia super pequenininha, de águas completamente cristalinas. E que ficou no top da nossa lista de praias por Floripa. De lá, nós continuamos a trilha para conhecer as piscinas naturais. Mas como o tempo já tinha fechado novamente, a gente não quis arriscar descendo. Mas fica a dica para quem quer conhecer. Chegue bem cedo ou vai encontrar lotado desse jeito. Bom dia, bom dia! Queria que ir na Praia do Campeche. O objetivo era para ir na Ilha do Campeche. Porém, um botezinho de apenas 5 minutos de R$ 200. E aí, Dani, vai pagar? R$ 200 para atravessar para a Ilha do Campeche. 5 minutos de bote. R$ 200 só para atravessar. Me recuso. Dani também. E nossas amigas da pousada também. Gente, não queremos nem lanche, não é? Iamos nem alugar uma lancha. Não é verdade? Vai lá, não. Botar mais um pouquinho aí, a gente teria um dia de lancha. E a gente preferiu ficar aqui na praia. Alugar guarda-sol, cadeira. Compramos chapéu, saída de praia, ficamos por ali aproveitando esse marzão e o dia que estava completamente lindo. Como não fomos conhecer a Ilha do Campeche, nós decidimos conhecer outras praias do sul da ilha. Na parte da tarde, nós demos uma passadinha rápida na Praia Pântano do Sul e depois paramos na Praia da Armação. Mas foi aquela paradinha bem rápida mesmo, porque o tempo fechou completamente e saímos de lá antes da chuva começar. Mais um diazinho de praia aqui em Floripa. Hoje nós viemos para a Praia da... Praia da Daniela. Como é que é a musiquinha, Dani? Dani, só tem sombra. A Praia da Daniela fica no norte da ilha. Por lá nós também conhecemos a Praia do Forte e depois encerramos o dia em Jirerê Internacional. Falando em Jirerê Internacional, uma ótima pedida é pegar um Day Use na P12. O que dá direito a usar toda a estrutura do local, eles têm restaurante, com snacks, almoço, e você ainda tem acesso para a praia. Então vale muito a pena. E foi o que nós fizemos no dia seguinte por lá. Mas se você está pela Ilha da Magia, eu super indico você a conhecer Guarda de Imbaú, que é uma praia localizada na divisa entre os municípios de Palhoça e Paulo Lopes. Ele fica a 46 quilômetros ao sul de Florianópolis. É um encontro do Rio com o mar. Olha só que lugar mais lindo para se conhecer. E aí, fala você mesmo. Vale ou não vale a pena conhecer esse lugar? E aí, galera? Gostaram de conhecer as praias de Floripa com a gente? E o que vocês acharam de Guarda de Imbaú? Deixe aqui embaixo nos comentários para a gente saber, tá bom? E se vocês não quiserem perder nadinha do Atualizando Destinos, segue a gente lá no Instagram. Um grande beijo e até a próxima! E aí